promove e humaniza a saúde em qualquer circunstância que ela se apresente. E estamos no dezembro vermelho, o mês de conscientização do combate à AIDS. Por isso, a gente vem aqui lembrar de três coisas que são muito importantes. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Isso faz toda a diferença. Prevenção sempre. Prevenção é a melhor atitude a tomar, principalmente em doenças transmissíveis. Além disso, fazer o teste sem medo e descobrir o quanto antes se tem o vírus ou não. Isso garante proteção para você e para quem você ama. E seguindo o tratamento correto, pronto. Felizmente, com os avanços nos tratamentos, hoje um portador de HIV pode fazer tudo o que as outras pessoas fazem, sem problema nenhum. Então, bora levar uma vida normal. Por isso, a conscientização é tão importante. A conscientização salva vidas. E esse é o recado do dezembro vermelho, AP Vida. Prevenção, autocuidado, acolhimento e conscientização para valer. E como hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS, a secretária...